Eu tinha muito medo do meu pai, eu não conseguia entender por que eu apanhava tanto. Eu demorei muito para compreender que o que incomodava meu pai era o fato de eu ser caracterizado como um maricas. Meu nome é João Silvério Trevisan, neste ano de 2018 eu tenho 74 anos, sou escritor, entre outras atividades, e entre outros componentes da minha personalidade, eu sou homossexual. Eu tive uma infância muito difícil, eu não gostaria, em hipótese alguma, de voltar para lá. Eu era o filho mais velho, de quatro irmãos, e meu pai era um alcoólatra que tinha crises de violência contra a minha mãe e contra mim. Primeiro, eu tinha horror das brincadeiras dos meninos. Eu achava de uma grosseria sem tamanho, achava um saco. Eu preferia brincar com as minhas primas, eu preferia montar no quintal dos fundos o meu cirquinho. Mas para o meu pai, caracterizava que eu não era o macho que ele estava esperando, especialmente enquanto primogênito. Influenciado também pela religiosidade da minha mãe, eu decidi ir para o seminário, que era, obviamente, uma maneira de fugir de casa e de me afastar daquele clima pavoroso que meu pai criava, inclusive das suas violências. Antes dos dez anos eu fui para o seminário, eu não sabia o que era gay, eu não sabia sequer que eu era gay, mas eu sabia que eu tinha minhas paixões, eu me sentia atraído pelos mocinhos e não pelas mocinhas, nos filmes. E no seminário, especialmente, eu tive paixões muito agudas por colegas meus. E eles me diziam que isso era uma coisa da adolescência, que ia passar, que eu não me preocupasse. E me preocupava, porque não passava nunca. Saí do seminário com quase 20 anos, em 1964, exatamente o ano do golpe. Eu resolvi ir embora do Brasil em exílio voluntário, inclusive porque o clima estava absolutamente irrespirável. Só depois de três anos que eu passei entre México e Califórnia, é que eu voltei para o Brasil e resolvi encarar, então, a fundação de um grupo de liberação homossexual e, concomitantemente, fundamos o Jornal Lampião, do qual eu era um dos editores fundadores, ambos em 78. Criamos um jornal que era um jornal de homossexuais, mas que visava ter uma abordagem da sociedade brasileira que não se restringisse a homossexuais, mas chegasse até aquilo que a esquerda, então, chamava de lutas menores. E nós acreditávamos que não existem lutas secundárias. Essas lutas têm que ir todas caminhar ao mesmo tempo. Tudo isso foi no meio da ditadura e, logo no número zero do Jornal Lampião, nós tivemos um inquérito lançado pela Polícia Federal e o Ministério da Justiça, sob o pretexto de que o jornal estaria atentando contra a moral e os bons costumes, com base na lei de imprensa da ditadura. O inquérito nunca chegou a se tornar processo penal, mas foi uma situação muito grave para a gente, porque nós percebemos que nós estávamos realmente sendo acompanhados. A ideia de que LGBTs têm que conquistar os seus direitos, ela faz muito sentido, mas os direitos LGBTs não são apenas direitos da comunidade LGBT, eles são direitos de uma sociedade democrática que pretende ter um projeto inclusivo muito sério. O preconceito na terceira idade LGBT, ele é muito presente, muito óbvio, e ele é presente, inclusive, dentro da própria comunidade LGBT. É uma comunidade que, apesar de todas as evoluções políticas que teve, ela sente uma insegurança muito grande por conta de todo o histórico de repressão e de opressão, e ela tem um problema grave de autoestima e isso significa que o medo de envelhecer é muito mais pesado dentro da comunidade LGBT, por conta do medo da solidão, o que acarreta indiretamente esse afastamento das pessoas LGBTs, quase até o esquecimento. Eu diria aos jovens homossexuais que estão ainda num período conturbado de aceitação e de elaboração da sua própria homossexualidade, que vocês não tenham medo nem do seu amor, nem do seu desejo. É necessário que haja uma resistência. E a primeira resistência é se olhar no espelho, reconhecer o que você é e não abrir mão daquilo que você é. Eu tenho muito orgulho de ter vivido a vida que eu vivi. Eu acho que entre mortos e feridos, nós estamos vivos. E não apenas vivos como sobreviventes zumbis, mas nós estamos bem vivos e nós fizemos tudo o que fizemos por conta da nossa experiência com a dor. Porque ela nos ensinou uma coisa única, que é entender o processo da nossa vida enquanto uma totalidade. E também nos ensinou uma coisa única, que é a vida que você não tem um mundo que eu vivi. E não apenas a vida que eu vivi. Obrigado.